Fala pessoal, pra quem não me conhece, sou o Batman, sou coach profissional de Free Fire, além de analista aqui do GE. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que muitos têm dificuldades, muitos têm dúvidas, que é rotação. Quais são as diferenças entre as rotações, como fazer uma rotação um pouco melhor e também como evoluir a sua noção de leitura de safe. Todos esses fatores, todas essas dúvidas, vamos conversar um pouquinho aqui no GE. E chegamos no momento do Endgame, então ali as equipes já estão trocando na parte de Brasília, tinha muitas equipes em Brasília, então acaba restando muita trocação pra aquele lado. Tio One consegue e olha só, Fúria, que estava só marcando, tem a Team Kodasolid rushando. Então ali a Fúria já tinha duas kills, consegue levar a equipe da Team Kodasolid e consegue também um ótimo posicionamento na safe. Fúria, tranquilaça, pega a safe e consegue pegar as trocações entre Boj e a equipe da NT10, que estavam ali na parte de Brasília. A safe ajudou também, porque se ela fechasse pra Brasília, a Fúria ia ser muito prejudicada. Eles iam ter que ter esse timing perfeito de rushar no momento que as duas equipes estão trocando. O que seria um pouco complicado, principalmente porque é um aberto, é um grande de aberto, principalmente nesse final de jogo. Às vezes poderiam não ter tantos recursos assim. Então a Liaditrox foi eliminada na terceira colocação, conseguiu uma boa posição nessa partida. A Godkin também não estava vindo muito bem nessa partida, foi bem também, conseguiu um segundo lugar. Só que é como eu falei pra vocês, se a C fechasse pra Brasília, ia complicar um pouquinho pra Fúria passar. Como ela acabou fechando no meio do aberto, a Fúria conseguiu garantir seu Buia através do posicionamento. E nessa partida da RBFF, conseguimos ver os dois tipos de rotações diferentes, que é a rápida e a atrasada. A equipe da Fúria conseguiu fazer uma rotação rápida, pegou o meio da safe, ficou ali naquela parte do pedrão, só marcando as outras equipes e conseguiu o Buia. A SS teve ali, no primeiro momento, a trocação com o Corinthians, depois não conseguiu passar pela ponte, que tinha a Tinko da Solid de um lado e a Fúria do outro. Então, não conseguiu marcar. Mas, o importante é entender que não existe a rotação certa, não existe a rotação, o tempo de rotação ideal. Quem vai definir isso, no primeiro momento, é a sua própria equipe, porque a rotação depende muito da cal inicial. Se vocês caem, por exemplo, em Brasília e a safe fast em Brasília, vocês não vão precisar rotacionar. Mas, se vocês caem na parte de multi-house ou central, vocês vão precisar escolher uma rotação e, principalmente, colocar na balança o que vale ou não a pena. Os pontos positivos de uma rotação atrasada, os pontos positivos de uma rotação rápida, tudo isso vocês têm que colocar na ponta do lápis e ver se realmente vale a pena. E, pessoal, sobre rotação era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica dessa semana. E, ó, se você gosta dessa dica, já se inscreve aqui no canal do GE, que semana que vem tem mais. Até a próxima!